O que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão, do que adianta de fazer Se não tem uma dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Se a moça da cidade volta à processão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, sente vida vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, sente vida vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai E pra cantar comigo, Paulo Sampaio Bora meu Paulinho do Triângulo, mais um sucesso nosso Em nome de Jesus Destruindo a concorrência Do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado Se não tem uma dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pra um sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, sente vida vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, sente vida vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, sente vida vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem TV na vaquejada Volta meu amor, te amo demais O aquele sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Se é Paulo Sampaio e Paulinho do Triângulo Paulinho do Triângulo e Paulo Sampaio Volta meu amor, que a saudade tá machucando demais Paulinho do Triângulo